Moradores de Machadinho foram atingidos no fim da tarde desta sexta-feira por uma forte chuva de granizo que caiu no interior do município. De acordo com a Defesa Civil, a área mais atingida foi a localidade que fica próxima ao Parque de Rodeios. Conforme agricultores, algumas culturas foram prejudicadas com a chuva de pedras, que também atingiu as cidades de São José do Ouro, Tupancy do Sul e Santo Expedito do Sul. Até o momento, não há informações de desabrigados.